É calor de mês de agosto, é meado de estação, Vejo sobras de queimadas na fumaça do espigão. Lavrador tombando terra, dá de longe a impressão, De losangos cor de sangue, desenhados pelo chão. Terra tombada é promessa, e um futuro que se espelha, No quarto verde dos campos, a grande cama vermelha. Onde o parto das sementes faz brotar de suas copas, O fruto da natureza cheirando a criança nova. Terra tombada, feito sangra do chão quente, Esperando que as sementes venham lhe cobrir de flor. Também minha alma sangrando espera confiante, Em meu peito você plante as sementes do amor. Terra tombada é criança, e entrada num berço verde, Com a boca aberta pedindo, para o céu matare a sede. Clara ponte ao pé da serra, é o seio do sertão, Água, leite da terra, alimenta a plantação. O vermelho se faz verde, vem o botão, vem a flor, Depois da flor ascendente, o pão do trabalhador. Embaixo das folhas mortas, a terra dorme segura, E nos dará para o ano, novo parto de fartura. Terra tombada, feito sangra do chão quente, Esperando que as sementes venham lhe cobrir de flor. Também minha alma sangrando espera confiante, Em meu peito você plante as sementes do amor. A CIDADE NO BRASIL